A moradora de Paissandu falou com a nossa equipe ontem. O que aconteceu? Mataram o cachorro dela com quatro tiros. Isso! Ela chegava em casa, sabe que ela trabalha aqui em Maringá? Abriu o portão para o cachorrinho dar uma vortinha ali por perto. O cachorrinho não voltou. Ela foi procurar e o cachorro estava morto com quatro tiros. Tem pessoa maldosa nesse mundo, hein? Pessoa que dá tiro em cachorro, para mim, é muito maldoso. Maldade está no coração apertando assim, ó. Venha ver a reportagem. Você, Evandro Mandadori. A crueldade se repete mais uma vez. Outro cachorro foi morto por tiros. Em menos de uma semana, esse é o segundo caso na região de Maringá. O primeiro animal assassinado foi um púdol, atingido por um tiro no Jardim Oásis e, na sequência, jogado em um terreno vazio. Hoje, quem chora e se revolta com o caso é a Dirléia, a dona do alvo. E me corta o coração, né? Porque eu crio, eu dou ração, a gente dá banho, cuida, você entendeu? Pega amor, né? E aí chega uma pessoa com um nível de crueldade desse e faz isso. É revoltante. É revoltante. O crime aconteceu na cidade de Paissandu, no Jardim Bela Vista 2. A proprietária do pequeno Alvin tinha sempre a rotina de deixar ele sair no final das tardes. Ele saía, brincava com outros cães e também desestressava. Só que naquele dia, ele não retornou. Ela estranhou a ausência do cão e saiu para procurar o Alvin. Ela encontrou, mas não da maneira que gostaria. Ele apresentava quatro perfurações do que parece ser disparos de arma, de fogo. Foi procurar ele. E quando encontramos, estava lá com quatro tiros, né? Os buracos. Um, principalmente, que me chamou mais atenção, a crueldade, que foi um tiro na cabeça. E ele era tão pequenininho, sabe? E era um na cabeça, um do lado, e um nas costelas e um na perninha. Então, ele morreu agonizando. Sabe, assim, o nível de crueldade foi muito grande. Quem mora no bairro está preocupado e não aceita esse tipo de crime. Eu acho que não é certo, não. Ao meu ver, não é certo fazer isso. Tá doendo? É. Comunique com o dono, fala com o dono, faz alguma coisa, mas matar, não. Seu Joaquim, sabendo que alguém fez isso com um animalzinho, o senhor está deixando o seu cãozinho trancado. Ah, o meu fica trancado. Eu não deixo ele na rua, não. Perigoso? É perigoso, porque ninguém sabe a natureza das pessoas. E eu gosto do meu cachorrinho trancado aqui comigo, cuidando dele, tranquilo, sem precisar de estar com preocupação dos outros, estar mexendo com ele. A polícia reconhece que esse tipo de crime ainda é considerado de menor poder ofensivo. Por conta disso, a pena é baixa. Pelo crime ambiental, ainda a nossa legislação considera de menor potencial ofensivo. Entretanto, existe ali a situação do disparo de arma de fogo em si, né? Porque, ao que parece, o cachorro foi alvejado ali por projetos de arma de fogo. Então, há um crime aí, circundando toda a situação, que é o crime afeto ao disparo de arma de fogo. E ainda há, temos que verificar ainda, tem que ser verificado se essa pessoa tinha ou não porte autorização para ter essa arma de fogo. Mas, de qualquer jeito, a polícia vai investigar, empreenderá seus esforços aí para localizar esse vírus, até mesmo para tirar essa arma de circulação. O que você pensa de uma pessoa dessa? Que não tem coração. Porque se ela tem a capacidade de matar um animalzinho, ela pode ter a capacidade de matar um ser humano. Ela tem. Porque se ela carrega uma arma que não é livre, né, o porte de arma, eu acho que ela tem coragem, sim, de matar uma pessoa. Te revolta? Me revolta.